Estou só Com o nó na garganta Sofrendo bastante Pensando em você Estou só Com o peito doendo vazio Chamando você E é você É você que foi embora Dizendo me adora Mas fiquei sem você Não entendo Não entendo Esse amor Que morrendo de amor Não pode ficar Parece 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 que o amor É assim É que ser ruim Pra sentir Que se ama Pois Não desapareça Não desapareça Não estou bem assim Estou só Parece Parece Que o amor Que o amor Seja assim Pois estou Te amando Peço Que não Me esqueça Não desapareça Não estou Bem assim Estou Só Tchau 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 Tchau